...evangélica de Conceição do Jacuírio, intimar a todos que compareçam, porque é intimação. Porque através do seu voto, vereador, esse projeto é lei municipal e nós, com muita garra de determinação, junto com vários pastores de várias denominações, estamos agora, no segundo ano, completando o segundo ano, fazeremos uma grande festa para a glória do nome de Jesus. E como só temos pequenos pedidos na noite de hoje, eu gostaria de vencer o comentário desse vereador acerca da votação, da presidência da Câmara, que teremos daqui a 15 dias. Tenho muito me chateado ao longo dessas duas semanas que retornei a esta Câmara porque estava de licença por conta das cirurgias, e muito me chateado com muitas informações, indagações, né? por parte de muita gente, né? Três candidatos assumilaram a questão da presidência, eu, a seis vezes atrás, disse que seria a candidata, mas com o pé no chão, sem o momento também de recuar, né? entender que não é a minha vez, não é a minha oportunidade, e a sua de lado, a vereadora Flávia, o vereador Pedro Andrade e o vereador Nilcinho, o presidente da Câmara. Eu converso com a Flávia, normalmente, como nós somos amigos aqui, com o Nilcinho, a mesma coisa, com o vereador Pedro, a mesma coisa. Não tenho restrição com nenhum dos três nomes, nenhum dos três candidatos, pré-candidatos à presidência desta Câmara. Só que para evitar, nesses 15 dias, né? Hoje mesmo, entrei no gabinete do presidente, comecei com ele sempre em 30 minutos, né? Conversei também com ele também, com o meu gabinete, e não tinha decidido nada, mas já tinha em mente o meu voto em quem eu daria, né? Mas não tinha, de fato, declarado para ninguém, e aí as especulações, inclusive, que poderia ser candidato a presidente na chapa feita pela prefeita municipal. De forma alguma, isso que aconteceu, né? De forma alguma. Então, para que acabe toda a especulação do meu nome, né? Disse e diz, conversinha, pois é, já estava conversando com o Nilcinho, com o Pedro, com o Flávia, que a gente pode nem conversar mais, por isso eu entendo o discurso do vereador Júnior, e respeito de todo mundo, né? Na noite de hoje, né? Eu gostaria de antecipar meu voto. A eleição é daqui a 15 dias, mas eu vou antecipar meu voto, um voto com consciência, tranquilo, com liberdade. É bom por isso você ter liberdade, para votar. A melhor coisa do mundo é você ter liberdade. A melhor coisa do mundo é você ser completamente liberto em qualquer situação que venha tentar me abarrar. É a melhor coisa que existe no mundo. Eu sou filho de família muito humilde, em Conceição de Aquino. Sou filho de uma professora. Professora não ganha o salário que merecia ganhar. Ganha muito pouco. E eu sou filho dessa professora chamada Prodirete. E sou filho também de um grande homem chamado Apolo Raimundo, que muito trabalhou ali na Maristela, na Singrala, ganhou de sua vida e nos ensinou tudo o que eu podia de melhor aprender, aprendi com meus pais. Não tenho dinheiro, sou de família humilde e família pobre, mas uma coisa eu carrego, ensinado por eles dois, que é caráter, dignidade e moral e respeito. Nada contra os outros dois que são pré-candidatos, mas meu voto daqui a 15 dias vai ser do vereador Pedro Andrade. Não quero nenhum tipo de população, conversa. Ah, Pedro Andrade, Pedro Andrade, Pedro Andrade, conversa. Sabe? Não quero conversa nenhuma sobre isso, para acabar logo essas coisas comigo. Eu entendi o que o vereador Júlio disse aqui há 15 dias atrás, de não votar em ninguém, porque onde você vai, que é no atisado, você pode passar o dia, a senhora é o atisado. Quando chegou no final da tarde, você viu a mensagem de só a graça de Deus. Então, tendo minha liberdade, respeitando a sua vereadora Flávio, que disse que era um pré-candidato, e nem que pediu o voto, nem que começou comigo, né, com toda a liberdade que tinha e do respeito que eu tenho a Nossa Senhora. O presidente chegou a conversar comigo algumas vezes, respeitei isso aí, vai chegar o momento que eu vou decidir. E hoje à tarde, em feira instantânea, pensei em decidir. E daqui a 15 dias, vou votar no pré-candidato, hoje, Pedro Andrade. Muito obrigado a todos, que Deus nos abençoe e seja feita a vontade de Deus para essa casa daqui a 15 dias. Boa noite.